Salve, salve galera do canal Shadow Kabuki Games Estamos aí com mais uma gameplay de Dark Souls 3 Beleza? Aqui eu tô na primeira fogueira Após aquele bichão de gelo, né? Já a primeira fogueira dessa área Lembrando que eu já voltei lá Matei o chefe da área anterior E... Detonei Vim aqui, a gente já rodou um pedacinho aqui dentro, né? Tenho certeza que vocês lembram Agora a gente vai explorar pra valer essa área, tá? Tem um mago, a gente vem aqui primeiro Essa foice deles que é da hora, né? Queria arrumar essa foice pra mim Tá, mais um aqui Não vi nem da onde que veio isso Esse outro aqui Deve ter vindo daqui Eu lembro que aqui a gente chegou a pegar algum item Agora vamos seguir Eu acho que o único jeito De seguir é caindo aqui Nesse cantinho aqui Então, vamos lá Lá de cima dá pra ver que tinha um item aqui, né? Pá, a gente pode descer Ih, rapaz Deu um... Um facão aqui, mano Um bicho com facão Ai Ataque dele não parece tão forte Parece fácil Já era Vamos ver essa faca aqui A reta de iritil Oh Ai, força, galera Ai, força, velho Ó Galera, vou começar a usar essa aqui Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui embaixo Vamos ver Aqui não tem nada Capuz bandido Maduro bandido Vamos seguir aqui embaixo Andagas duplas Beleza Parece que por aqui não tem nada Vamos subir, então Manter essa arma aqui Como que é a... Especial dela Ai, gente Deve ter uma fiada nela aqui Beleza Vamos... Subir aqui Acho que subindo aqui A gente volta pra onde a gente veio Fragamento de titanita Oh Ó Consegui uma foice Acabei de falar que a foice era da hora As D D de força C de destreza Mas que a foice é da hora É Vamos Dar continuidade aqui Então Ali se a gente chegasse Se fosse reto Vai cair lá naquelas carroças Não sei se vocês repararam Tem que ter lá embaixo Opa Tem mais um monte aqui Ai Opa Deixa eu ver Boca Eita Eita Opa Dois Se por sure Se por爱 Boca Opa Dia Na Para Opa Se por Bicho chato! Galera, deixar esse bicho transformar é pedir pra ter problema. Já era. Peguei por trás, a pena que não deu nem pra ver a animação. Fazer o que era... Um braseiro... Aqui em cima não tem nada... Ali embaixo dá pra cair... Aquela área ali... O problema é cair ali, tem alguma coisa pra fazer aqui. Entrada, sacrifícios... Puts... Não vou acender a fogueira, não vou voltar ali e cair naquela área. Falar com esses NBCs... Esse aqui não tem nada... Hum... Tô pesado, galera. Puts... Eu tô com 73%, acho que é por causa dessa espada. Eu vou voltar pra espada rústica que a gente tava, aquela é mais leve. E depois, quem sabe, eu até coloco aquele facão mais pra frente. E depois... Nossa, eu nem preci atenção na conversa. Quem é que você está mexendo? Quero que não vai ter nenhum E nem todos os recursos... Apoio dele, tente a palavra semestre e amor! E nesse intervalo, o Rústico... Para um número de quebram tudo, Linha, a distração, O Rústico... O Rústico... Os números não são tão diferentes agora... Agora estamos repetindo. Hummm... Não gosto de falar. Pacto. Vamos arrumar o pacto então. Pacto novo. Sentinela azul. Beleza. Vamos voltar lá e tentar cair lá em baixo sem tomar muito dano. Hummm... ... 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 Vamos pelos cantos primeiro, depois a gente da explorada no meio. Não to querendo muito pra lá por enquanto não. Quero dar uma explorada maior aqui na costa. Pegar esse pauzudo pelas costas. Cara do pau. Opa. Tá galera. Por enquanto isso aqui ta muito fácil essa área. Essa área aqui é mais fácil do que as duas primeiras. Fui enganado e dai? Fui de menos. Fui de menos. Fui de menos. Olha o cachorro. Faca. Isso. Galera. Fiquei até meio perdido aqui onde a gente ta. Fica. Eu vou seguir reto aqui nesse castelo. Tentei pegar as costas mas não consegui. Ai. Fragmentos de Estus. Ótimo. Vamos aumentar o nosso numero de itens. Braseiro Empatei amor Beleza galera Eu vou parar a gravação E volto quando chegar aqui Falou Falei galera Cheguei aqui Peguei o item Eu vim aqui por trás desse Bicho que tem um segundo aqui Cheguei por trás dele Bati até no que era mais Desviei Segurei, defendi Ainda tomei uma Ainda rolei pra cima do fogo ali Tomei um pouquinho de dano Eu antes de cair ali Eu vi que tem uma entrada pra dentro desse castelo Por uma área, mas aí eu resolvi Vim aqui pegar o item primeiro Da continuidade onde a gente parou E depois voltar lá Beleza A gente deu um giro Literalmente A gente veio Deixa eu ver A gente veio daqui A gente veio daqui Passamos aqui A gente entrou Pela lateral do castelo Olha o cachorro Aí a entrada Eu falei aqui Vou entrar aqui agora A gente veio dali Passamos aqui pela lateral Agora vamos entrar Tem umas bichas estranhas aqui Tem umas bichas estranhas aqui Aqui eu tô encurralado Nossa Morremos galera Quando eu voltar aqui de novo Eu começo a gravar Vamos Vamos ir com mais cuidado Peguei o item Ah Acho que o segredo era pegar aquele lá que grita Filha da mãe Agora Agora já Agora já acordou todo mundo Agora já era Eles são fracos Duas espadadinhas minhas Que já Já mata eles Por não que são muitas Né cara Ó Eu ainda tenho um Que fica soltando magia Mas é Vai traindo aqui pra fora Pegando Devagarinho Um por um Vai Segredo Segredo Sai fora Do Ógulo Da magia Agora que já tem pouco Já posso ficar mais pertinho Um pouco Atravesso Aqui foram Quatro Cajado Cajado Erede Primeiro Não Segundo Acho que o cajado A gente Droga Durante o jogo Beleza Vamos subir Lá Ainda Estou escutando Os barulhos Com os roncos A gente Explorou aqui Embaixo Onde eu morri Aquela vez Três Vamos Subir Aqui Vamos dar uma explorada direita Que ali foi Meio que correndo Pra dropar aquele item Nossa Cai mal pra caramba Aqui agora Aqui eu não posso morrer de jeito nenhum Não sei nem chegar aqui direito Se eu tomo a vida Nossa Matamos Putz Capuz do feiticeiro Anel do sábio Nossa Tá, já sei onde que a gente tá Mas Não sei como subir Pra onde a gente estava Sem dizer que eu acho que a gente vai ter que passar Pra aquele cirí gigante Ali, cara Nossa Errou Arranca quase nada Parece que ele vem andando de lado Na nossa direção Parece que ele bate de lado também Nossa, me agarrou Não mata Não, não, não Soltou Nossa Me matou Deu tempo desavido Matamos Com muito sacrifício Matamos Nossa Não arrancava quase nada Da vida dele Putz Vou evitar esse cirí Olha Achamos um item Três Cara Com um pedaço de madeira Na mão Escudo Tchau Então Tchau Tchau Beleza, vamos entrar ali no buraco de novo e vamos subir. Vamos atravessar aqui a ponte, deixa eu ver pra cá se tem alguma coisa, não tem nada, vamos voltar, aqui a gente cai, vamos voltar, ali é o buraco a gente caiu. O buraco no chão, caímos. Escapamos na lança sinistra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por ali agora. Ali a parte de baixo. Por aqui. Vamos explorar, vamos explorar galera. Tô gostando muito daqui não hein. Espaço muito aberto. Vou voltar. Vou... Vou seguir em frente não, vou explorar mais essas ruínas aqui. Vamos... Vamos descer aqui. Sabia que a pedra era pequena. Ah, por aqui a gente tava no meio do... Ali que a gente caiu podia ter subido por aqui ó. A gente desceu aqui, né. Sobe aqui. Tu, 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 tu. Beleza galera. Agora a questão é como parar lá em cima. Porque... Não... Não vi meios, não vi passagens. Só ignorando esse piscadona. Vamos subir aqui, por aqui, que eu caio e subo, ali tem um item, vamos ver. Anel do sacrifício. Vamos subir aqui de novo, vamos descer aqui, vamos descer aqui. Espera que a gente só desce mesmo, escudo falcão dourado, só desce de novo, mais um item aqui no chão, alma grande, beleza, perfeito, mais ruínas, por aqui não tem nada, uou, só tenho três frascos de Jesus, galera. Ixi, olha o outro desse ano ali também, vou sair bem daqui, espero que ele não venha pra cá. Nossa! Faltou os dois mil. Nossa! 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 De novo! Putz! Galera! Tchau! 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 Tchau Tchau! 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 Pobre�lement Ski. Tchau! Tchau! Aqui hoje a gente já está voltando para a fogueira, tenho quase certeza. Bem galera, vamos curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal. Com 500 inscritos tem sorteio no canal e até o próximo vídeo galera, até mais.